Você teve medo na sua vida em algum momento na hora de tomar a decisão de... Da transição? Da transição? Não. Eu tinha medo de não poder fazer. É mesmo? Se não existisse a opção de não fazer, eu acho que eu ia ter muito medo. Eu tinha muita certeza... Tinha não, tenho muita certeza. Eu nasci com... É o jeito que eu falo, o pessoal me cancela na hora, mas... Eu não tenho o que falar. Eu nasci trocado, não tenho o que fazer. Nasci, meu cérebro é um, meu cérebro é masculino e nasci num corpo feminino. E aí eu precisava adequar isso, de dentro pra fora. Mas é uma atitude que precisa de muita coragem, não? Ou é um encontro com a felicidade? Eu acho que pra muitas pessoas precisa de muita coragem. Mas eu não tinha esse questionamento. Putz, será que eu vou ter coragem de fazer isso? Será que eu vou me arrepender? Não tinha essa opção. Não tinha? Não tinha essa opção. Não tinha como. Vou fazer e é isso que eu quero. Eu vou falar pra vocês, cara, você não pode ser homem agora.